Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima do canal Intermat, estou de volta com mais uma questão do concurso de magistério do Rio de Janeiro. Uma questão bastante legal também, ele fala assim, se 9 é um dos zeros de Qx, como o Qx é do segundo grau, então a gente já pode escrever o Qx como sendo x menos 9, e ele tem uma outra raiz, que eu não sei quem é, x menos x1. E se 2 é uma raiz dupla de Rx, então repara, se Rx é x menos 2 vezes Qx, e esse Rx, e 2 é uma raiz dupla, esse 2, o segundo, para formar uma raiz dupla, só pode ter vindo de Qx. Mas como aqui eu tenho 9, não pode ser, tem que ser esse aqui, tem que ter vindo do Qx. Então Rx é x menos 2, vezes x menos 2, que é esse x1, vezes x menos 9. Porque o Rx, ele fala que tem uma raiz dupla. Então como a raiz dupla não pode ter vindo do 9, do x menos 9, porque aqui já tem uma raiz 9, ela só pode ser esse x1, ela veio daqui. Então Rx é x menos 2, vezes x menos 2, vezes x menos 9. Agora, repara como ele define o Px. Ele fala que o Px é o polinômio Qx, que é o x mais 9, vezes x menos 2, mais esse cara, que é o x menos 2, x menos 3. Com isso, o polinômio Px, a gente pode colocar x menos 2, evidência, você vai ter x menos 9, mais x menos 3. Logo, o Px é o polinômio x menos 2, e 2x menos 12. Daí, então, você tem dois valores para x. Um deles é 2, a gente já sabia, e o outro vem daqui, 2x menos 12, igual a zero, o que vai acabar dando x igual a 6. Logo, são as duas raízes, 2 e 6, resposta a letra D de dado. Gente, deixem lá suas críticas, sugestões, comentários. Até a próxima. Tchau. Tchau.